Todos nós temos um dom, seja ele qual for. Pintar, por exemplo, é um talento que poucos têm e quem o possui sabe muito bem como aproveitar. Os pintores são responsáveis por trazer mais cor e vida às nossas casas. Jeremias e Josinélio, profissionais apaixonados pelos pincéis, tintas, massas e texturas, nos contam como descobriram o talento pela pintura. Eu descobri, eu estava com isso há uns 10 anos atrás. E para você, como é ser pintor? Rapaz, é bom demais. Para mim é muito... foi um dom que Deus me deu, sou muito agradecido por isso. Em primeiro lugar, a Deus, ter me ensinado. Quando eu me entendi já um pouco, sempre eu já rabiscava de lápis, papel, caneta, essas coisas assim. Aí eu levei para frente, graças a Deus, até hoje. Não me acho muito profissional, porque cada dia que passa a gente aprende mais um pouco. E é do serviço que eu amo, adoro andar sujo de tinta. E sempre eu gostei de trabalhar. Onde que tiver oportunidade, dou aula de pintor, às vezes assim, até de graça para os meus amigos. Tenho muito parceiro e... A tendência é essa, é ajudar sempre o próximo. Antes do que era feito apenas por brincadeira, hoje se tornou uma profissão. Hoje você vive da pintura ou você tem outro trabalho específico? Rapaz, trabalho específico eu não tenho. A única especialidade que eu tenho mesmo é só com essas artes. Você vive? Ah, só vivo com isso. Só tiro meu dinheiro com isso. Graças a Deus, estou então... Sou iluminado por Deus, porque eu ganho bem. Graças a Deus, eu ganho bem no meu trabalho. Hoje você vive da pintura? É, vivo dela. Aos poucos, os rabiscos vão tomando forma e ganhando cor. Embelezando e tornando ainda mais agradável os ambientes. E como não se surpreender ao apreciar belas telas sendo feitas na parede de casa. Um trabalho aqui, outro ali, mas com a mesma emoção e amor ao que fazem. Como você se sente quando você está pintando? Eu estou inspirado demais no desenho. Às vezes não dá nem vontade de comer. Se eu tenho uma faixa, algum desenho para me fazer, no dia seguinte eu passo a noite imaginando aquele desenho. Eu fico imaginando como é que vai ser. Rapaz, eu me sinto mais feliz. Me sinto então uma pessoa mais legal. Sendo gente boa, com todo mundo, como sempre eu sou. E para mim é só maravilha. Sendo pintor, para mim é só maravilha. O pintor traz consigo bom gosto e habilidade na ponta do pincel. Com tamanha importância para a nossa vida, eles também têm uma data especial no calendário. Outubro é o mês desse artista. E essa data não poderia passar em branco. E aí E aí E aí E aí